Olá, moçada! Tudo jóia? Boa tarde? Tudo bem? Se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente vocês vão ficar sabendo agora, né? Que não vai ter nossa aula hoje, porque eu estava refazendo o planejamento e eu vi que eu trabalhei muito conteúdo com vocês. Peço até desculpa para vocês. Por quê? Porque hoje, aliás, no vídeo passado, recrutamento, eu cheguei no ponto de encerramento pelo meu planejamento de aulas do primeiro trimestre. E nós ainda temos o quê? Deixa eu ver aqui. Nós estamos em maio, nós estamos hoje no dia 12. Nós ainda temos uma, duas, três semanas para acabar o trimestre. E eu já dei tudo. Acho que pelo fato de passar os vídeos, as aulas ficam mais rápidas e eu me perdi um pouco. Então, o que eu decidi fazer? Hoje, a aula de hoje, nós não teremos ela ao vivo. Eu quero que vocês utilizem esse momento que vocês estão tendo agora, tá? Para pegar e colocar o trabalho em dia. Terminar o trabalho, tirar as últimas dúvidas comigo, me mandar as dúvidas e terminar o trabalho. Então, é uma aula que eu vou deixar para vocês trabalharem, tá? Eu vou deixar o link de um vídeo de recrutamento, para dar mais uma força para vocês sobre recrutamento, tá? E quero que vocês façam o trabalho. Professor, legal, que joia. E para marcar a presença na aula, vai lá e coloca assistido nesse vídeo, né? Eu estou marcando como atividade para isso. Então, você vai lá e posta assistido no vídeo. E pronto, eu estou sabendo que você assistiu a esse vídeo, tá? Beleza? Façam o trabalho. Tenham cuidado. Assistam o vídeo que eu vou postar para vocês, tá? Porque, para mim, vale muito que vocês aproveitem esse tempo que a gente está dando para vocês, né? E, novamente, me desculpa. Quarta-feira que vem, a gente faz uma revisão de tudo, né? Quarta-feira que vem, eu faço uma revisão zona de tudo, dos principais pontos, né? Vou até me basear em algumas perguntas que eu ando respondendo. Então, vou fazer uma revisãozão para ir na outra quarta a gente fazer a prova. Tá bom? Valeu, galera. Forte abraço, novamente. Me desculpe por ter corrido com o conteúdo, tá bom? Prometo que eu vou ficar, ó, diantei mim, em pé. É assim, né? Pete, o conteúdo é maior. Então, eu tenho que correr. Se eu fizer isso em CTH, eu estou enrolado. CTH é para maturar o conhecimento. Então, vocês me desculpem. Valeu, galera. Então, hoje não tem aula. Debrucem no nosso trabalho. Usem o tempo para trabalhar no nosso trabalho, tá? Que vale metade da nota, praticamente. Então, use o tempo para trabalhar nele. Montem as perguntas. Mandem as perguntas para eu responder. Agora é a hora de a gente tirar dúvida. Semana que vem, eu vou fazer uma aula com uma revisão geral. E na outra semana, a gente tem a nossa prova. Falou? Valeu, galerinha. Forte abraço. Fiquem com Deus. Boa semana. Restinho de semana. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira a gente se encontra de novo. Falou? Tchau. Tchau.